Passar o texto Bom, então eu vou passar o texto de um trecho de um livro que chama Chega de Saudade do Rui Castro Que diz, abre aspas Mas o grande sucesso da noite foi a Laide Costa Ela empolgou a multidão com Chora Tua Tristeza de Oscar Castro Neves e Luveci Fiorini Falei certo? Uhum Que meses depois se tornaria a primeira canção da Bossa Nova Vai Estourar Fora dos Limites do Movimento E isso foi no primeiro festival Samba Session no Rio de Janeiro Você lembra desse momento, Laide? Eu lembro Como foi? Ah, foi emocionante, né? Porque tinham grandes nomes ali já famosos e tal E a tiazinha chegou lá todo mil dizer E cantou e a plateia delirou, né? Aqui, né? Tá falando que foi a primeira canção, né? A sair um pouco dessa bolha da Bossa A gente já falou aqui sobre essa questão da Bossa Ter esse tempo de não reconhecimento, de estranhamento Queria que você falasse um pouco desse movimento Porque, né? Como você própria já diz Você esteve ali logo no começo Então, como que eram esses encontros E, né? Essa fruição pra estar fazendo junto Essas canções que vocês queriam Ó Foi assim Eu me lembro bem Que um jornalista, um amigo meu Falou assim Ó Tem um movimento aí e tal E falou pra mim Tá? Eu fiquei atenta Então, quando eu estava gravando o meu segundo 78 Rotações Na Odeon Sabe o que é Rotações? Aqueles discos que se caíssem ao chão quebravam São pesadíssimos, né? É Eu estava gravando o meu segundo 78 Rotações O João Gilberto Estava no estúdio Não gravando com você? Não Ah Ele estava no estúdio Eu nem vi João Gilberto Eu só sei que ele estava lá E ele ainda não era aquele famoso João Gilberto Sabe? Uhum Ele estava lá E falou assim Aloysio Essa moça tem tudo a ver com Com uma música que tem uns meninos fazendo Uma música diferente E ela canta diferente Não sei o que Quando tiver uma reunião Fala pra ela ir lá Não sei o que E foi assim que aconteceu Houve uma reunião Aloysio ligou Eu fui na reunião E eu não tinha visto o João Gilberto, né? Aí eu cheguei lá Na casa do Bené Nunes Um pianista O João Gilberto está aí Aí eu vi que a garotada olhou Aquele sorrisinho assim de lado Que o João era o rei do cano, né? Como diz a gíria, né? Ele combinava e não aparecia Ele combinava e não aparecia, né? Aí, mas me deixaram bem à vontade E foi daí que eu me intrusei com aqueles meninos todos Era Oscar, o Carlos Lira, Ronaldo Boscoli E esses meninos todos tocando aquelas coisas que era tudo que eu queria pra mim, né? Aquela música diferente do que acontecia sem gritos Aquela coisa mais suave Diferente mesmo do que acontecia na época E daí eu fiquei frequentando as reuniões, né? Várias, né? Até que houve esse encontro aí Do primeiro, né? Que esse livro retrata bem como foi a explosão da plateia Foi muito bonito